Bom dia, gente. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Bom dia, Ceará. Oferecimento Império Móveis e Eletro. Aproveite e aliquida tudo na loja EpiSat. E Rio Mar Fortaleza, do seu jeito. Bom dia. Sextou, hein? Chegou o dia mais aguardado da semana. Sexta-feira, 14 de janeiro. Começa o Bom Dia, Ceará. Seja muito bem-vindo. E a sexta-feira deve ser de chuva em boa parte do nosso estado. Aliás, essa é a previsão da FUNSEMI, não só para hoje, mas para sábado e domingo também. Não vai dar praia, Leal Motafilho. Não é hoje que você atualiza o seu bronze, amigo. Bom dia. É isso. Nem no fim de semana, né? O negócio está difícil. Até estou tentando, viu? Mandar as promessas para 2022. Dar uma renovada nesse bronze. Ficar, tipo assim, como seu. Mas não vai ser esse fim de semana ainda. Mas vamos em frente, né? Vamos para a luta. Bom dia, Raíssa. Bom dia, bom dia a todo mundo que está ligado já. Nos assistindo nesta sexta-feira, 6 horas, 1 minutinho. Sejam todos bem-vindos. Você acordando agora, você que está se planejando ir também para o seu fim de semana. Temos a sexta inteira pela frente, com muita notícia, muita informação. E a partir de agora, até 8h30, a gente fica aqui junto e misturado para você saber o que está acontecendo de mais importante em todo o nosso Estado. Vamos então para a nossa missão. 2 horas e meia de muita informação ao vivo para você. 6 horas, 1 minutinho. Vamos convocar os nossos repórteres e cinegrafistas já espalhados por todo o Estado. Arnaldo Araújo está aqui em Fortaleza. O Edson Freitas está no Crato, lá na região do Cariri. Matheus Ferreira em Sobral, região norte. E eles já vão repassar para a gente as notícias desta sexta. Começando, pessoal, falando sobre um golpe aplicado por uma empresa de construção de casas de luxo. Arnaldo Araújo vai explicar em detalhes como é que isso acontecia. Bom dia, Arnaldo!